11 cafeicultores de Rondônia disputam a final do concurso Cof of the Year 2001. Uma comitiva formada por produtores, empresários e demais representantes da cadeia produtiva do café de Rondônia embarcou na última terça-feira, dia 9, para Belo Horizonte, com o intuito de acompanhar o resultado final do concurso Cof of the Year 2021, que acontece durante a Semana Internacional do Café, de 10 a 12 de novembro. Os representantes da CEAGRI e da Imater de Rondônia também fazem parte da comitiva. 11 cafeicultores rondonienses disputam a final do maior concurso que define os melhores cafés do Brasil e elege grandes destaques do ano. Os produtores de café concorrem em duas categorias, sendo quatro na categoria Canéfora Natural e sete na categoria Canéfora Fermentação Induzida. A Semana Internacional do Café divulga os melhores cafés produzidos no país e reúne os melhores profissionais da cafeicultura. Na lista dos 40 cafés Canéfora classificados para a final, 11 são de Rondônia. O estande foi montado no evento pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE de Rondônia, para expor e divulgar os cafés da região das Matas de Rondônia. O grupo vai participar do concurso e representar Rondônia. No ano passado, Rondônia ganhou o primeiro lugar na categoria Fermentação Induzida para Canéfora. E a expectativa para este ano é voltar com excelentes prêmios de classificação de cafés. Duas amostras de cafés que estão concorrendo à premiação final do concurso são do produtor de cacual, Degson Bento. Em 2019, o café da família Bento se classificou em segundo lugar como o melhor café do país. Eles participam do evento desde 2018. Legenda Adriana Zanotto